Lê, 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 ô Lê, 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 lê Com bad boys no seu time já pode comemorar Somos bad boys Isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap que você vai aprender Lê, 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 ô Lê, 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 lê Com bad boys no seu time já pode comemorar Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap Que você vai aprender, esse é o recado, dança a dupla bad boy Eu saí do jacarézinho, eu saí lá de nesse herói Romário e Edmundo, pede a paz para a nação Pare com a violência e não arrume confusão Caimundo, sou tenta campeão Sou Romário, bad boy, sou artilheiro do Mengão Sou Edmundo, bad boy de Niterói Fiz a festa lá no Basque, no Palmeiras, sou herói Jogo bola porque gosto, jogo bola por amor Meu amigo Edmundo, eu vou ter teu professor Romário, meu amigo, sou de mundo animal Posso aprender contigo, tu é o mestre ideal Fazer gols, é a nossa diversão E o ponte preferido, que os que viajam dão Onde encontro a rapaziada Tem muito futebol e o pagode é da pesada Lê 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 L E liga minha gente no que agora eu vou falar Esse time sangue bom, pra vocês eu vou cantar Ronaldo meu irmão, Pedrão, Bugal e Ursinho Viro pato em piloto, Raposão e Robertinho Tô conhecido no Asfalde e nas favelas Tô na barra da Tijuque, morro de amor por elas De Acaradinho, favela onde eu nasci Vila da Penha, joguei bola e lacredi Barreira do Vasco, Jacarepaguá Peguei dia e pauperro, eu também paguei por lá Saí do Brasil, fui jogar lá na Holanda Fui rei no PFB, fui no Parça da Espanha Eu também sou bad boy, arrebentei lá no Vasco Vá-se lá em Niterói, sou franqueão pelo Verdão Sou Edmundo, conhecido animal Faço gols em qualquer canto, o cara feia não faz mal Lê, 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 lê Com bad boy no seu time, já pode comemorar Somos bad boy, isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap, que você vai aprender Lê, 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 ô, lê, 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 lê Com bad boy no seu time, já pode comemorar Somos bad boy, isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap, que você vai aprender Cantamos esse rap pra toda rapaziada Futebol com violência, isso não nos leva a nada Papo, baile, não arrume confusão Porque tem muitas gatinhas te esperando no salão Olha meu amigo, briga, é coisa de otário Para quem não me conhece, eu tô o MC Romário Essa tal de violência, é coisa de outro mundo Se liga no conselho do MC Edmundo Lê, 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 ô, lê, 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 lê Com bad boy no seu time, já pode comemorar Somos bad boy, isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap, que você vai aprender Lê, 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 ô, lê, 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 lê Com bad boy no seu time, já pode comemorar Somos bad boy, isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap, que você vai aprender Lê, 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 ô Lê, 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 lê Com bad boys no seu time Já pode comemorar Somos bad boys, isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap Que você vai aprender Bye